União Nacional Escuteiro Timor-Leste implementa no Rabela Programas de Revolução Carácter Bahia Fuença e Cira, Lígula de Educação e Cidadania. Programa Né, ato prepara a juventude cira, saiz jovem no dia que é futuro. União Nacional Escuteiro Timor-Leste retém apoio ao secretário-estado de juventude no desporto, sábado Né, ala o programa Conobar Revolução Carácter Bahia Fuença e Cira e a escola secundária 4 de setembro, o tema Hau Hadomi, Hau Neskola. Presidente União Escuteiro Timor-Leste, Idealta Rodrigues Sateteng, unete ali ala o programa Né, o de educa jovem, o de saiz dia e a futuro. O programa Né, amibolu, revolução carácter bahia Fuença e Cira, e lígula educação cidadania. E a união que está aqui dentro é importante, é preciso preparar a juventude cira, não é possível ter a juventude milenial, não é possível ter a atenção, não é possível ter a juventude cira, não é possível ter a juventude cira agora, não é possível ter a juventude cira. Diretor-geral de Juventude no Desporto, Davi Tomás de Deus Fundamenta, papel de juventude importante para a nação. Também agora precisa formar caráter de geração Fognian. O programa refere antes a uma escola secundária Sanulo e a capital dele, incluindo Sukunen. O secretário de Estado de Juventude no Desporto continua o apoio financeiro, rodea a força do programa Revolução Caráter para o fim de ser o território nacional. João Aníbal, Elvira de Carvalho, RTT.